E aí galera, tudo bom? Hoje é dia 31 de julho, aniversário de quem? Harry Potter! E pra comemorar, eu juntei vários DIYs de Harry Potter aqui do canal em um vídeo só. Se você já assistiu esses DIYs, é bom pra você relembrar e fazer aí na sua casa. E se você é novo aqui no nosso canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos DIYs completos e também o link da playlist Harry Potter, porque a gente tem muito vídeo de Harry Potter aqui no canal. Se você gostou do tema de hoje, já deixa muito like aí pra gente e também se inscreva aqui no nosso canal. Bora pros DIYs? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL